O retorno do Joy Boy foi profetizado pelas velhas escritas talhadas dos poliglifes indestrutíveis E hoje sabemos que Luffy é o herdeiro do testamento Mas tudo fica confuso quando Emmett, o robô ancestral, não reconhece o nome Monkey E ao que parece, outro Joy Boy foi profetizado nessa era Isto fica evidente quando descobrimos a real identidade do primeiro pirata Ele era 1D e vinha de uma dessas famílias, Portigas, para ser mais preciso Então, quer saber tudo sobre como Ace é o herdeiro original da linhagem sanguínea de Joy Boy? Então se liga que eu vou falar disso, agora Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje voltando em velhas teorias que acabam ganhando mais contexto e quase se concretizando 2021, se não me falha a memória, surgiu a ideia, a teoria de que Ace poderia ter sido o Joy Boy dessa era Mas que não conseguiu cumprir o seu real propósito E agora com Emmett, não reconhecendo o nome Monkey, isso abre margens para novas possibilidades Será que Ace era para ser o Joy Boy dessa era? Por que Shanks ficou um ano inteiro lá na Vila Fuxa? Por que o Roger disse que o seu filho seria o próximo rei dos piratas? Eu compilei todos esses grandes mistérios com o passar dos anos E vai explodir a sua cabeça ao notar que Ace tinha tudo sim para ser o Joy Boy escolhido dessa era Até até o final, tenho certeza que vai sair daqui fazendo um bilhão de teorias Se você é novo no canal, assiste aí na maciota Se gostar eu peço para você se inscrever Se é da pior geração, já sabe né? Dispara o hack nível Joy Boy E agora com vocês, tudo sobre o real Joy Boy dessa era Então vamos lá meus amigos, no mundo de One Piece Temos algumas linhas invisíveis do destino chamadas aqui de vontade herdada Sabemos que isso afeta a todos de forma geral Um sonho não realizado pode ser herdado por outra pessoa Zoro herdou o sonho de Kuina de ser o maior espanachim do mundo Sanji, o de Zef para encontrar o All Blue Mas, além disso, temos uma vontade maior Que parece ser soprada pelos oceanos há 800 anos E que para ela se cumprir é preciso que algumas coisas aconteçam antes A união de três coisas que não podem ser interrompidas A passagem do tempo, ou seja, é preciso ser 800 anos após a queda do reino antigo A busca pela liberdade A fruta de Nico deu sol despertando E a vontade herdada Mas não qualquer vontade É preciso a vontade de um D Quando essas três coisas convergem para uma única pessoa Nasce Joy Boy Na história de One Piece Duas únicas pessoas foram chamadas de Joy Boy Primeiramente, como Vegapunk explica Houve um homem que viveu há 900 anos E nasceu no reino antigo E o outro, Luffy Que herdou esse título Simplesmente porque ele também comeu a Hito Hito no Mi modelo Nika E despertou esse fruto Dando a ele as mesmas habilidades do primeiro pirata de 800 anos atrás Os sons dos tambores da libertação Porém aqui, entramos em algo maravilhoso O robô Emmett Companheiro do primeiro pirata Ao despertar, nos diz que pensou não haver chances de ele ainda estar vivo Porém, ao se deparar com a origem do som dos tambores da libertação O mesmo som que fez Zunisha nos dizer que Luffy era o Joy Boy dessa era Emmett reconhece que não era o primeiro pirata E acaba nos explicando que Luffy não é o Joy Boy de 900 anos atrás E que eles não tem qualquer laço sanguíneo aparente Isto ocorre quando Luffy grita O seu nome é o robô Eu sou Monkey de Luffy O homem que vai ser rei dos piratas E Emmett Imediatamente reconhece o D no nome de Luffy Mas ignora o Monkey Isto sugere que Luffy não está predestinado a todos os eventos da história E aqui chegamos a um ponto derradeiro O nome real de Joy Boy não tendo Monkey Pode acabar indo para algumas outras variáveis das famílias de Marshall Sempre achei interessante pela temática do Barba Negra Tentando reivindicar o mundo como se ele fosse um herdeiro dele Porém, potencialmente, agora Joy Boy de 900 anos atrás Pode acabar pertencendo à família Portigas Ligado diretamente à linhagem original de Ace Vocês que acompanham o One Piece comigo aqui Desde o ano Devem se lembrar de uma teoria antiga Que o Ace deveria ser o Joy Boy dessa era Pois bem, eu decidi reunir todas essas informações Com essa revelação atual de Emmett E assim galera, é surpreendente Como temos tudo para Joy Boy ser da família Portigas E Ace realmente ser o herdeiro de tudo Primeiro, voltemos a 25 anos atrás Gold Roger se lembra das vozes dos Reis do Mar Após conquistar One Piece E deduz que eles estavam certos Que eventualmente alguém iria superar eles Porque eles chegaram cedo demais em Loftale E o Ray Lee até pergunta One Piece, quem será que vai encontrar? E Roger imediatamente diz Vai ser o seu filho Mas o que parecia um momento engraçado E até descartável na época Se mostrou com um potencial e significado oculto Ao passar dos anos Vale mencionar galera Que no filme Stamped Temos uma cena pós-crédito E a cena é justamente essa conversa de Roger e o Ray Lee De quem iria superar eles E o Roger dizendo que seria seu filho O filme é de 2019 O capítulo 968 Ao qual o Roger diz a mesma coisa Só foi lançado em 2020 Ou seja O filme deu spoiler um ano antes do lançamento Mas convenhamos Escolher justamente a fala Do filho de Roger ser o próximo a achar One Piece Soa estranho né Agora por que Roger achou Que seu filho tinha chance de encontrar One Piece? Um filho que nem existia Mas que Roger fez de tudo Para garantir seu nascimento Como um dos seus atos finais Por que Roger garantiu Que ele teria um filho Sabendo que ele não estaria por perto Para criá-lo E o mais importante Por que ele tomou essa decisão Imediatamente Depois que foi para Laufiteio E descobriu a verdadeira história Talvez por que Ele soube que Joy Boy Era ancestral de uma pessoa Próxima a ele Alguém que ele já conhecia Portigas de Rouge Sua amada esposa Que deu a vida Para esse nascer Roger talvez desejou Que a linhagem de Joy Boy Continuasse nessa era atual E eu Como muitos de vocês Acreditam sim Que o Ace deveria ser Joy Boy Porque a Gomu Gomu no Mi Ou a fruta de Nika Tem vontade própria E basicamente É capaz De escolher o seu usuário Não acho Que tenha sido Coincidência Que a fruta Tenha acabado Na mesma ilha Que o Ace estava Acredito Que a fruta Veio para a ilha Down Procurando por Ace Porque o sangue de Joy Boy Corre em suas veias Mas Encontrou um candidato Mais promissor No jovem Luffy E aqui novamente O conceito da vontade Herdada Mostra que Não há relações De sangue Quando se herda isso E olha que interessante Lembram que Joy Boy Era a pessoa que estava Destinada a derrotar Kaido? O Ace veio para Onigashima Com essa mesma intenção Mas Não pode concluir isso Porque o Kaido Não estava lá Em Wano No momento Mesmo que o Kaido Tivesse também Ele derrotaria o Ace Naquela época Mas Eu acho que A própria Yamato Acreditava que o Ace Era Joy Boy Porque A última coisa Que o Barba Negra Disse Antes de derrotar O Ace Na luta deles Foi um confronto Direto ao poder Do Ace Que ele acabou Chamando de Sol Tudo porque O Ace estava Segurando Uma grande chama No final da sua luta E vimos aquela cena Icônica Do confronto Da escuridão E das chamas Formando aquela Explosão enorme Do que parece Um sol E uma lua negra Se chocando Outra coisa Supomos que Joy Boy Foi quem acabou Concedendo A inicial D Para os seus Companheiros Seus seguidores Seus tripulantes E recentemente Foi revelado Uma cena muito interessante Que eu sempre gosto De deixar viva Na mente de vocês Que foi Ace Que deu a inicial D Para Sábado Como podemos supor Que Joy Boy fez Lembram-se dessa cena O Sábado perguntando O que era o D No nome dele Eles falaram Pode catar o D E colocar E Sá de Bo Eu acho que é uma cena Mostrando como surgiu Os D No passado Dizendo que Não é apenas Um nome ligado Pela linhagem Em si que tem algo Mais simbólico Por trás dele Colocar uma cena Do Ace Novato Novatore com a inicial D Marineford Pode simplesmente Pode simplesmente Uma guerra E uma guerra Ele diz Ele diz que Assim como alguém Herdará A vontade De Roger Alguém também Herdaria A vontade De Ace Isto significa Que o Barba Branca O homem que tentou O seu melhor Para fazer Ace O rei dos piratas Percebeu Em seus momentos Finais Que Embora Ace E Roger Possam ter compartilhado O mesmo sangue Eles não herdaram A mesma vontade Você pode cortar Linhagens Mas Suas chamas Nunca serão extintas Parece que ele está falando Com os altos escalões Do governo mundial Para basicamente Dizer a eles Que Podem matar O sangue De Joy Boy Mas nunca Podem impedir Que a sua vontade Seja passada adiante Ou seja Você matou Ace Mas não pode matar Joy Boy Portanto Ace Ao herdar o sangue De Joy Boy De 900 anos atrás Se tornou um candidato A assumir esse manto Mas Quem herdou a vontade De Joy Boy Foi O Luffy Que se tornou o próprio Joy Boy Dessa era O título Joy Boy Não está relacionado Ao sangue Mas A outros fatores Como eu já citei Vontade Tempo E liberdade Luffy e Roger Tem qualidades Muito semelhantes Só que Roger Chegou cedo Provavelmente Roger Era um herdeiro De Joy Boy Também E eles nem são parentes Isso mostra O que é a vontade Dos deles Qualquer um das famílias Pode assumir o título De Joy Boy Agora Olha que interessante Existe um paralelo Na obra também De uma cena muito legal Do Joy Boy Do Emmett Do Ace E do Little Horse Juniors Que é uma cena Praticamente parecida Exceto que o Ace Entrega um chapéu de palha Ao Little Horse Em vez de uma corda Com o Haki Portanto O Luffy Não é uma pessoa prometida Ele não está seguindo Uma história pré-definida Mas sim criando Sua própria jornada Após quebrar O destino Comendo acidentalmente Uma Akuma no Mi Que não deveria ser Para ele Roger Sabia o nome Da lenda E aprendeu isso Na última ele Por isso Procurou Portigas de Rouge Ele disse Que o seu filho Seria rei dos piratas E o Ace Ele nasceu Como Gold Ace Mas depois Ele acabou mudando o nome Assumindo Portigas de Ace Em homenagem a sua mãe Porque ele odiava O seu pai O nome em si Não importa Importava mais A linhagem sanguínea E por isso Que o Ace Mesmo sem saber Acabou também Pegando o nome Do antigo Joy Boy E carregando ele Até o fim da sua vida Mas curioso ainda Que o Ace Tinha duas famílias D No seu nome Que reforça mais ainda A ideia dele estar No ponto central Da história Temos também A velha pergunta Voltando aqui ao comecinho Por que o Shanks Passou um ano inteiro Na Vila Fuxa Shanks sabia Sobre o verdadeiro Significado da fruta Adenica Quando ele roubou Ela do governo mundial E parece que ele Originalmente não queria Que o Luffy comesse A fruta As reações Do Ruivo E de Lucky Who Ao Luffy Devorar a Akuma no Mi Dizem que não era Para ele E a pessoa mais provável Que Shanks realmente Pretende entregar a fruta Era o próprio Ace Roger havia dito Que seu filho Seria o único A encontrar One Piece E Shanks pode muito bem Saber que Garp Estava brigando Secretamente O filho de Roger Na Vila Fuxa Claro Sem saber o seu nome Se este for o caso Parece que Shanks Pretendia tornar O desejo de Roger Realidade E configurar Ace Para ser O próximo rei dos piratas E claro Joy Boy Isto é semelhante Ao que o Barba Branca Tentou fazer Quando percebeu Que Ace Era filho de Roger No entanto Depois que Shanks Ouviu Luffy Repetir as palavras Do seu velho capitão Ele sabia que Luffy Seria o único A cumprir Essa vontade Herdada E alcançar Um sonho De 800 anos Ele até apostou Seu braço nisso E escolheu Dar um chapéu De palha Para Luffy Ele percebeu Que Joy Boy Não nasce Pelo sangue Ou pelo nome Mas pela vontade Personificada Das três coisas Que não podem Ser interrompidas E antes Eu até achava Que o Saba Era herdeiro do Ace Mas por fim Era Luffy O tempo inteiro Carregando 800 anos De história nos ombros E provando Que Joy Boy Não pode realmente Ser interrompido Eu vou ser sincero Para vocês galera Eu gosto muito Da ideia De que o Ace Deveria ser o Joy Boy Dessa era Que Barba Branca Tentou fazer ele O rei dos piratas E Joy Boy O Shanks também E o próprio Gold Roger Mas todos eles Falharam Tudo porque A vontade Foi herdada Por Luffy A fruta Que guiou o Shanks Até a Vila Fuxa Também acabou escolhendo Aquele garoto Que quebrou As linhas do destino E com isso Torna tudo mais interessante Porque o Luffy Nunca foi o escolhido Era Ace Mas Ele acabou morrendo Legal essa ideia O que você acha Disso daí Acho que o Ace Tinha tudo para ser Joy Boy E o próprio Joy Boy Primeiro pirata Tinha Portigas No seu nome Como você acha Que era o nome dele Portigas de Binks Ou você prefere Marshall Dá uma streta mais legal Portigas de Binks É interessante O fato de tirarmos Bonk Da jogada Abre algumas possibilidades Reais Para diversas teorias E eu quero saber A pessoa Deixa aqui nos comentários Se gostou desse vídeo Deixa o like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau